Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de qualquer coisa, quero convidar você a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Caso você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, beleza? Bom, eu tô aqui com a Larine Nand, né? Ela é a profissional que vai remover uma tatuagem que eu fiz, né? Sabe aquela tatuagem que tu fez se arrependeu? Pois bem, aconteceu comigo. Então eu quero remover, só que eu tenho algumas dúvidas, né? Tudo bem, Larine? Oi, Mariel! Tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite, gostei muito. E também pela confiança no meu trabalho por estar removendo comigo a tatuagem. Isso é muito comum, pessoas que estão infelizes com a tatuagem e me procuram pra remover ou micropigmentação de sobrancelhas. E no momento eu trabalho com remoção de tatuagem e sobrancelhas. Também estética, né? Facial, micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Sobrancelha também, design. E agora é epilação a laser. E quais seriam então as dúvidas, Mariel? Acho que a primeira pergunta é a mais frequente de todos que querem remover tatuagem, né? É se remoção a laser dói. Nossa, essa é uma pergunta, assim, que o pessoal me pergunta muito mesmo. E também foi uma dúvida tua quando me procurou, né? Que os homens são mais sensíveis. Então, é assim, o que todo mundo me fala é que a sensação que o pessoal me descreve é como se fosse um elástico batendo na pele. Ou uma queimadura, assim. Mas eu sempre peço pro cliente, né? O cliente vir antes, nos 10 minutinhos, pra colocar um anestésico, adormecer e ser uma sessão mais confortável, né? Então, assim... E também, já sofreu um pouquinho pra fazer a tatuagem, né? Então, já sabe que uma dorzinha vai sentir pra remover também. Sim. E quais os cuidados antes e depois? Assim, o mais importante seria não pegar sol, né? Não deixar a região bronzeada nem antes nem após. Aí, no dia, fica um pouquinho inchado, vermelho. Então, pode aplicar uma compressa de gelo ou camomila em até 48 horas. Não arrancar a casquinha, né? Umedecer o local com pomada cicatrizante. Evitar locais com muito calor, chuveiro, né? Vapor. Também passar protetor solar, né? Tá aí, como laser age? Então, não é que o laser, ele vai tirar o pigmento ali, vai remover o pigmento. Não, ele faz... Ele dá um empurrãozinho pro corpo humano fazer o seu processo que ele já faz naturalmente. Quando a gente faz uma tatuagem, por exemplo, o nosso corpo, ele já detecta aquilo como algo estranho. Então, ele luta todo dia pra tentar remover aquele invasor, né? Então, o sistema imunológico, ele entra em ação. E a mesma coisa, então, é com o laser. Como é difícil eliminar esse pigmento, né? Pelo corpo de forma naturalmente, o laser, ele vai quebrar esse pigmento. Então, ele é seletivo, né? Ele é pontual, ele é atraído só pelo pigmento da tatuagem. Pela melanina. Então, a luz, ele atravessa a pele, atinge o pigmento preservando o restante da pele do cliente, né? Por isso que ele não queima ali o local. E ele quebra em pequenas partículas, fazendo com que os macrófagos, eles englobem essas partículas e depois seja eliminado pelo sistema linfático. Tudo através da fagocitose. E a senhora, tem alguma contraindicação? Sim, temos contraindicações. É muito importante fazer uma avaliação antes, né? Pra ver se a pessoa se enquadra nos requisitos pra fazer um bom procedimento e evitar complicações futuras, né? Uma pessoa em tratamento de câncer, doenças de pele em geral, pessoas que estão em tratamento de rocutan, né? Que a pele fica muito fina, portadores de marca passo, gestante e pessoas que têm tendência a queloide, né? Aquelas cicatrizes que ficam em alto relevo. E qual é o aparelho usado pra remover tatuagem? Então, o laser que eu utilizo, ele é o laser ND em Yagi, um laser sólido, não ablativo, que não remove a epiderme e com duração de pulso em nanosegundos, que entrega a energia mais rápida. E ele possui dois comprimentos de ondas diferentes, duas ponteiras, que seria a 1064 e a 532. A 1064 é atraído pelo cromóforo melanina, que é o pigmento preto. E a 532, então, é atraído pelo cromóforo hemoglobina, que são pigmentos mais marrom, puxado pro vermelho e derivados dessa cor. E assim, Larine, quantas sessões precisa pra remover uma tatuagem? Vários fatores influenciam pra remoção de tatuagem, né? Não tem como a gente se basear no amigo, que, ah, ele fez 5 e eu fiz 6, 10, mais do que ele, por quê, né? Tudo influencia se o pigmento, ele não é o adequado pra uma tatuagem, se foi improvisado com uma maquininha em casa, né? Uma tatuagem mais profunda, uma tatuagem colorida, né? O organismo também influencia se é uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais jovem. O tempo que está aquela tatuagem foi feito, né? Se teve camuflagem ou não, porque se tem uma camuflagem, algo pra tentar disfarçar algo que você não gostou, tem muito mais pigmento implantado ali, então é muito mais difícil de remover, então vai muito mais sessões. Mas também tem que ficar ciente que é um tratamento que precisa de paciência, não é em uma ou duas que a gente vai conseguir remover. Então, é um passo de cada vez e muitas pessoas também fazem a remoção de tatuagem pra tentar dar uma clareada, pra depois fazer alguma outra tatuagem em cima que não precise de tanta cobertura. Também tem essa opção, ou que remova totalmente, mas vai aí em bastante sessões. Tem casos de que uma tatuagem demora até um ano pra ser removida. Mas tudo vai também da tua força de vontade que quer remover aquela tatuagem, né? E a maioria, assim, não se importa. Ó, Larine, quanto tempo demora uma sessão? Varia. Tem casos que vai mais ou menos uns 20 a 30 minutos, e às vezes pode ir um pouquinho mais pela questão do anestésico. Mas tem tatuagem, assim, que às vezes é tão pequenininha que nem 10 minutos vai. Então, é mais ou menos do tamanho da tatuagem, né? Tá, ó, Larine. E qualquer fototipo de pele pode remover tatuagem? Sim, qualquer fototipo. Desde que esteja dentro das contraindicações, né? Que faça a anamnese e que não tenha nenhuma contraindicação que possa dar algum problema futuro, né? E quando eu remover, assim, tipo, a tatuagem por completo, pode ficar alguma cicatriz? Muito difícil ficar cicatriz, tá? O que acontece? Às vezes a pessoa tinha uma predisposição à queloide, né? Então, às vezes desencadeou uma queloide. Ou já tinha uma cicatriz ali embaixo que estava sendo coberta, escondida pela tatuagem. E quando a gente removeu aquele pigmento, apareceu e ficou mais visível aquela cicatriz. Mas não que foi causado pelo laser. Porque ele é seletivo, como eu disse antes. Então, ele vai atingir apenas o pigmento, preservando a pele ao redor. Ô, Larine, e quanto tempo de uma sessão pra outra? É necessário a gente respeitar, né? O processo de cicatrização da nossa pele. Mais ou menos é de 28 dias a 6 meses. Então, no mínimo, tem que esperar 30 dias pra pele cicatrizar bem. Porque a gente causa ali uma inflamação, né? A pele fica bem agredida, cria uma casquinha. Até eliminar todas as cascas, todo o pigmento também que tem que remover. E aquela pele estar preparada pra uma nova agressão, seria no mínimo 30 dias. Ô, Larine, tem alguma parte do corpo que é mais difícil de remover a tatuagem? Sim, parte das extremidades que tem menos drenagem. Como a testa, o braço, né? E as mãos e os pés. São muito mais difíceis. Tem que ter mais calma, paciência nessas regiões. Ô, Larine, quem usa medicamentos diários pode remover a tatuagem? Depende, né? Por exemplo, quem faz uso de anti-inflamatórios. O laser, ele causa uma inflamação. Ele causa dor, calor, rubor e edema. Então, o sistema imunológico, ele precisa agir, né? Pra ser eliminado pelo sistema linfático. Então, se a gente tomar o medicamento, né? Ingerir algo que corte esse efeito, já fica muito mais difícil a gente conseguir ter sucesso na nossa remoção. E ter um resultado que a gente espera. Talvez demore um pouco mais pra remover. E a última pergunta é... Larine, e se eu fizer sessões em menos de 30 dias, o que pode acontecer? Então, o que acontece é que aquela pele, ela não tá 100% recuperada. Se a gente fazer um laser novamente ali em cima, pode danificar mais ainda, causar às vezes uma queimadura, né? E tem casos que a pele demora ali 30 dias, como eu havia falado antes, pra cicatrizar. E ainda tem um pouquinho de casquinha. Então, como é que a gente vai aplicar um laser novamente ali em cima sem ter eliminado todo o pigmento, toda a casca, né? E ter cicatrizado 100% pra poder ter um resultado satisfatório. Então, a gente tem que respeitar o processo de cicatrização. Então, é isso aí. Eu tirei as minhas dúvidas, né? E caso você tenha alguma dúvida aí, de uma coisa diferente, sei lá, eu vou deixar aqui na descrição, né? O Insta da Larine, né? Daí você entra em contato com ela no direct, né? Então, a Larine também trabalha em outras modalidades, né? Mais alguma coisa a dizer, Larine? Sim, eu quero dizer que ninguém sabe de tudo, né? A gente sempre tá buscando conhecimento. E eu espero ter passado um pouquinho do que eu sei sobre o laser. E se alguém, como você tinha citado, tiver alguma outra questão a ser levantada, pode chamar aqui ou no comentário, ou no meu Instagram, no WhatsApp, né? Ou até pra agendamentos também, eu fico à disposição. Então, é isso aí, Larine. Foi um prazer gravar contigo, né? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar nas redes sociais, beleza? Falou! Beijão! 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 Beijão!